Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, para tirar uma dúvida aqui referente à matrícula. Muitos alunos estão sendo aprovados, saiu e listou, e agora todo mundo está querendo fazer a matrícula para o ETE integrado de 24.1. Só que eu me estou perguntando assim, meus pais não têm tempo durante a semana, eu posso fazer minha matrícula no final de semana, no sábado? Será que eu tenho disponibilidade no sábado, em horário, para eu fazer a matrícula? Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês o que pode acontecer com a sua matrícula. Então vamos lá. O próprio ETE tem um prazo de sair do listão e o prazo de fazer a matrícula. O prazo de matrícula vai até o dia 18, como todo mundo já sabe, não podendo passar dessa data. Então o dia 18 é o último dia de sua matrícula e se tiver algum dado faltando, o próprio ETE vai dizer a você a data para você levar lá o que está faltando, como uma carteira de saúde, como algum histórico escolar, como nenhuma outra coisa, ele vai dizer a você o que está faltando. Então o prazo máximo é isso. Então no sábado não existe expediente nas escolas técnicas nenhuma de Pernambuco. Nenhuma, tá? Nenhuma escola técnica, ela recebe ninguém no final de semana, nos sábados. Então o horário do ETE é só de segunda a sexta, certo? Até as 5 horas da tarde. A abdia de amanhã vai até as 5 horas da tarde, pagando parando só para o hora de almoço. Então em momento nenhum vocês devem procurar um ETE no final de semana para fazer sua matrícula ou após o dia 18, dia 12 agora, nesse mês, para fazer sua matrícula, porque senão você vai perder a sua vaca. Tranquilo? Não esqueçam disso. Então se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.